Tiago! Olha, vê ali, vê ali, olha, vê! Vai ver ali, olha, olha! Olha, olha, olha! O que é isso? O que é? O que é isso? Olha, 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 olha! Olha, olha a consola, vira! Vira a caixa, vira! Assim, olha, vira! Vira assim, vira assim! Ô, vi, vi! Tiago, uau! 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 Aqui está a XBOX meus amigos. Finalmente o grande dia. Estão prontos? All your dreams. Aqui está ela. A poderosa. A magnífica XBOX Series X. XBOX Series X. XBOX Series X. Está aqui que é. On Fire. É como se fosse uma prenda para o Natal de aniversário. É assim logo a primeira impressão. Realmente com muita ajuda disso. Eu realmente estava à espera que fosse maior. E para aquilo que eu vejo. Não é assim tão grande. Como se fosse a ser no início. Quando foi mostrada. Uma das coisas para quem gosta de fazer unboxing. Simplesmente quando acabem de receber os seus equipamentos. O unboxing é muito importante. E realmente temos aqui uma obra de arte. uma porta USB 3.0. Uma porta USB 3.0. Tanto para jogos. Tanto para jogos como para filmes. Aqui temos a base. Se caso queira meter de pé. Não é? Se quiser meter deitado. Tem aqui os pezinhos. Também quatro. Que é metê-lo a deitado. Aqui atrás. Temos entradas de ar. Como aqui em baixo. Aqui o. O cabo de alimentação. Temos aqui o cabo HDMI. 2.1. O cabo de internet. Mais duas portas USB 3.0. E aqui o slot. Para expandir a expansão de memória. SSD. Uma coisa que eu. Nunca ainda. Os vídeos todos que eu já vi. Não vi ninguém a falar. Que é um ponto importante. Às vezes. Pode acontecer. Tipo se faltar a luz. E a gente queira tirar o. O CD. Não é? Daqui de dentro. Se repararem. Não tem nem nada. Para se espetar. Uma agulha. Mas. Está aqui. Se repararem. Deixa eu ver. Se dá para ver. Está aqui. Basta se espetarem aqui a agulha. E o CD. Depois sai. Sem eventualmente. Se faltar a luz. E que queiram tirar o CD. Para devolver alguém. Por exemplo. Alguma coisa assim parecida. Uma coisa que eu já reparei. É que. Tipo. Como as minhas mãos estão quentes. Ele marca ali. Mas depois desaparece. Está mesmo espetacular. Está aqui um acabamento. E uma qualidade de material. Excelente. E aí Master Chief. Estão mais conto agora da consola. E aí. E aí. E aí. E aí. Tem um manual rápido. Para quem não está habituado. A usar o meu Xbox. Mas para quem já está habituado. É muito fácil. Tem a aplicação. Para fazer o login. Muito facilmente. Para quem não está habituado. E aí. 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 Para quem percebe a matéria. E agora. Aqui. O comando. Se repararem. Está tudo aqui à mão. Não, não precisamos estar a chatear com muita papelada, muito espelada, se há algo que está tudo logo aqui. Primeiro que quero falar das pilhas. Vêm duas pilhas, eu por acaso tenho quatro pares de pilhas recarregáveis, que duram a volta de 30 a 40 horas cada recarga de bateria. Claro que vou aproveitar essas pilhas para um comando de divisão ou coisa assim parecida, porque já tenho quatro pares de pilhas recarregáveis. O comando logo à partida é um bocadinho mais pequeno. Vê-se que houve uma melhoria na parte de agarrar o comando. Eu como digo sempre, a nossa mão é assim, não assim, por isso os botões estão assim na mão. Se repararem que está tudo logo aqui. E realmente está espantoso. Um comando que já é considerado um melhor, eles ainda conseguiram aperfeiçoar mais. Está excelente. Aqui o dp de uma coisa que me faz lembrar, é o dp do comando da MedDrive. Os analógicos também estão espetaculares. Estão mesmo... Os botões também. Estão muito, muito indicáveis. O comando, logo assim ao agarrar aqui essa textura, faz com que o comando não os correque na mão, não é? Com muitas horas de jogo, acaba por descarregar. E realmente está muito bom. Tchau. 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 Tchau.